Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, hoje é dia da gente continuar a nossa jornada falando sobre grandes jogos da próxima geração de consoles e que por sinal vai dar o que falar né mano, então vem comigo porque no vídeo de hoje a gente vai conhecer a segunda parte dos 30 jogos que tá todo mundo ansioso pra ser lançado logo, jogos que tá deixando a gente com o hype lá em cima, então bora lá porque o vídeo só começou. Logo de início, sem dúvida alguma, Scorn é um dos jogos mais inspirados da próxima geração de consoles e principalmente o mais bizarro até o momento. Esse exclusivo do Series X e PC será jogado em primeira pessoa e traz a história de um humano que tá prestes a explorar um mundo não linear onde todo local tem a sua própria história, os seus próprios quebra-cabeças e os seus próprios personagens também. Scorn promete chegar em 2021 como também promete momentos intensos e uma aventura de horror bastante sinistra. Jogado também em primeira pessoa, Call of the Sea conta com uma história de uma mulher chamada Nora, cujo tá agora na trilha do seu marido que infelizmente se perdeu. Essa procura acontece em uma ilha vislumbrante no Pacífico Sul, que por sinal também tem muitos mistérios a serem descobertos. Além disso, Call of the Sea contará com suspensos surreais e acontecimentos sobrenaturais, como também momentos emocionantes. Quando você saiu, eu estava fugindo. Se tratando de mais um entre os grandes exclusivos do Series X e que também me chamou muita atenção, galera, temos The Medium. Aqui, o jogador vai controlar a personagem Mary Anne, que é uma mulher que vive frequentemente tendo visões entre o mundo real e o mundo espiritual. E durante essa jornada, Mary Anne tem apenas uma certeza. Tudo tem dois lados da história, ou seja, o que pode parecer real, talvez não seja, tá galera? The Medium traz uma perspectiva ampla e não vai ter telas de carregamento enquanto você viaja entre os dois mundos. Isso é muito da hora, né mano? Afim de manter aquela jogabilidade imersiva. O game promete chegar também em 2020, exclusivamente para a Xbox Series X. Os habitantes de Old World finalmente estão de volta e aqui a gente vai testemunhar um terrível conflito de Abe em uma nova e assustadora narrativa. Old World Soulstorm promete um grande salto visual e cinematográfico que abre novos caminhos e possibilidades para o jogo. Com novas mecânicas inteligentes e novos dispositivos que permitem explosões incríveis, o game chegará tanto no PlayStation 4 como no PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC também. Finalmente a continuação tensa das aventuras de Ethan e Mia vão continuar em Resident Evil 8 Village. O game acontece alguns anos depois do Resident Evil 7, tá galera? Só que dessa vez aqui, um outro personagem familiar vai fazer parte da parada. Chris Redfield entra na cena e pelo que parece ele desencadeou um monte de problema que vai levar Ethan a uma vila misteriosa cujo estão desesperados por respostas sobre acontecimentos bizarros por lá. O game parece ter envolvimentos com lobisomens e claro, além da promessa de assustar até os jogadores veteranos da franquia. Resident Evil 8 Village chegará não só no PlayStation 5, como também no Series X e no PC. Bastante parecido com uma aventura de ação em terceira pessoa, Canna Bridge of Spirits tem grandes semelhanças com produções da Pixar. Esse jogo baseado em histórias traz uma estética visual impressionante, galera, que combina exploração e combate em ritmo acelerado. Aqui os jogadores encontram e desenvolvem uma equipe de companheiros espirituais encantadores chamados Rot, que vão te ajudar a aprimorar suas habilidades e criar novas maneiras de manipular o ambiente do jogo. E aqui também o grande objetivo de Canna é descobrir os mistérios por trás do desaparecimento de uma vila. O game promete chegar no PlayStation 4, no PlayStation 5, no PC também, no final de 2020. Um dos jogos mais interessantes de aventura que eu sinceramente estava louco para ver também, galera, é Little Devil Inside, que também teve novas divulgações no evento do PlayStation 5. Esse peculiar jogo indie é considerado um RPG de aventura com elementos de sobrevivência em um mundo semi-aberto. Sobre a história, a gente não sabe muito ainda, porém o game promete chegar no PlayStation 5, no Xbox Series X e PC também. Com promessas de lançamento para janeiro de 2021, Hitman 3 também foi anunciado no evento da Sony. E pelo que parece, aqui vai ser a conclusão da trilogia desse mundo de assassinatos. E apesar de pouco mostrado, foi o suficiente para a gente entender que o Assassino 47 está de volta para concluir um dos seus contratos mais importantes da carreira. Hitman 3 será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4 também, Xbox One, Series X e PC. Com a promessa de uma campanha de pouco mais de 20 horas, Dying Light 2 possui mais de 100 horas no seu conteúdo total. Definido 15 anos depois do primeiro jogo, a nossa missão aqui é recuperar um objeto que pode mudar o futuro da humanidade. E você não está sozinho nesse lugar sombrio, tá jovem? A cidade está repleta de várias facções humanas, cada uma competindo por sua assistência, cooperação ou morte. Além do mais, galera, Dying Light 2 vai ter opções de diálogo para o jogador decidir alguma coisa. E o game está ainda mais focado no parkour dessa vez. Para finalizar e não menos importante, é claro, né galera? Eu já falei muito sobre esse jogo em Top 10 aqui no canal, tá? Ele se trata de um jogo de tiro em terceira pessoa, onde por sinal o estúdio desenvolvedor é conhecido pelos seus trabalhos em Pankiller e Gears of War. Em Outriders, o jogador vai se aventurar nessa infusão de RPG e magia, onde por sinal a gente vai poder escolher classes e criar construções personalizadas, embarcando em missões de áreas sociais. O jogo promete uma história com muitas cenas e diálogos com NPCs e poderá ser jogado tanto solo como em modo cooperativo com até 3 jogadores. Então é isso jovens, hoje a gente pôde concluir que tem ainda mais jogos incríveis para a gente jogar na próxima geração, né mano? Claro, lembrando que ainda vai ter a terceira e última parte do vídeo, onde eu vou trazer mais jogos épicos que a gente vai poder jogar no Playstation 5, Xbox Series X e PC. Se gostou do vídeo, já sabe né jovens? Estrala o tapão aí no like para fortalecer o crescimento do canal e principalmente já se inscreve e ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade por aqui. Eu vou ficando aqui, um grande abraço e tudo de bom sempre. Eu vou ficando aqui.